Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Eletrônica Digital 2. O tema da aula de hoje é Dispositivos Lógico-Programáveis. Para a gente entender onde se situa o tema da aula de hoje, nesse slide é apresentado uma árvore das famílias de sistemas digitais, ou seja, das possíveis implementações de sistemas digitais. Esse diagrama foi adaptado do livro do TOT. Então, as três grandes famílias de sistemas digitais são implementações com lógicas padrão, ASICs e microprocessadores DSP. A lógica padrão a gente já conhece, porque a gente já utilizou nas nossas aulas, que são a utilização dos circuitos integrados TTL, CMOS, SL a gente não viu, mas é outro tipo de família de circuito integrado digital. Então, nesse tipo de implementação de sistema digital, nós utilizamos chips com as portas lógicas implementadas, com circuitos combinacionais implementados já, multiplexadores, codificadores, circuitos sequenciais, e nós ligamos esses chips para formar o circuito digital que a gente pensou, que a gente projetou. Então, esse é um tipo de implementação que era padrão nos anos 60, 70, mas foi caindo em desuso com o advento de tecnologias mais novas. Essas tecnologias mais novas, então, são os microprocessadores DSP e os ASICs, que são utilizados hoje em grande escala. A lógica padrão ainda é utilizada, então, ela não caiu totalmente em desuso, mas ela é utilizada mais como apoio a essas tecnologias mais modernas. Então, se utiliza alguma lógica padrão juntamente com o chip de ASIC, juntamente com o processador, para auxiliar alguma tarefa. Além disso, a lógica padrão é utilizada no meio acadêmico, para fins pedagógicos, porque é fácil para o aluno entender a ligação, a lógica dos componentes, além de serem componentes de mais baixo custo. Então, é fácil, digamos, queimar, comprar um novo e fazer o nosso sistema digital. Já ASICs e microprocessadores, por outro lado, são utilizados quando a gente vai fazer um projeto mais sério, um projeto real, sistema digital. Então, em um ASIC, o sistema digital é pensado e colocado todo, ou pelo menos quase todo, dentro de um chip, que é o ASIC. Então, o ASIC já contém toda a implementação do sistema digital que a gente pensou. E os microprocessadores DSP são outro tipo de tecnologia, outro tipo de chips, que já possuem um circuito digital implementado dentro dele. Esse sistema digital é o processador. Então, o processador funciona da seguinte forma. Ele executa instruções, que é uma combinação de bits pega de um dispositivo de memória, que a gente viu na aula passada, uma SRAM de uma flash. Esse dispositivo de memória pode ser externo ao microprocessador ou interno ao chip. Então, ele vai buscando essas instruções conforme o que ele recebe externamente do chip e também conforme ao que ele recebe de instrução. E com base nisso, ele executa a próxima instrução e gera uma saída nos pinos de saída dele. DSP é um tipo de implementação de microprocessador otimizado para aplicações que requerem comunicação direta com componentes analógicos. Quando a gente utiliza muito ADC e DAC, a gente acaba utilizando um DSP. Microprocessadores e DSP, eles são úteis quando o desenvolvimento de sistemas digitais tem que ser rápido, quando a aplicação muda constantemente, então a gente quer criar diversas atualizações, então é rápido fazer com microprocessadores. e também qualquer erro no projeto é fácil de modificar por meio de programação. Já ASICs, isso é mais difícil, então é mais demorado criar um circuito digital, um circuito lógico implementar ele dentro de um ASIC. Mas, por outro lado, nós estamos criando um sistema digital que ele está mais próximo do hardware. Então, o hardware se comporta exatamente como a gente escreveu ele por meio do circuito lógico. Então, isso otimiza a potência elétrica, então o chip acaba consumindo menos energia elétrica, o chip acaba sendo mais rápido, porque ele processa mais rápido as informações, ele está mais perto do hardware, então ele não tem toda aquela camada de software em cima dele. Mas, por outro lado, os ASICs acabam sendo mais caros e demorados de se projetar. Dentre os ASICs, então a gente tem quatro tipos de implementações possíveis, uma delas é utilizando PLDs, que é o que a gente vai ver nessa aula. Então, os PLDs são dispositivos lógico-programáveis, onde o desenvolvedor, ele pensa o circuito lógico dele, e através de uma interface de hardware, ele grava a descrição desse hardware para dentro do PLD. A partir daí, o PLD assume as características do circuito lógico que o desenvolvedor descreveu, e dependendo da tecnologia, o desenvolvedor pode regravar e mandar outra descrição para o mesmo chip. Outra implementação mais otimizada de PLDs é utilizando matrizes de porta, ou seja, o fabricante de chips ele tem lá uma tecnologia para criar circuitos digitais por meio de portas lógicas que estão já interconectadas entre elas, na matriz, e há conexões entre essas portas lógicas. Então, cortando ou mantendo conexões, se criam circuitos lógicos. Então, o cliente vai escrever o circuito lógico dele através de matrizes de porta e manda para o fabricante do chip criar o circuito integrado com base nessa descrição. Uma evolução da utilização de matrizes de portas é o uso de célula padrão. Então, o usuário tem no computador dele uma biblioteca de células que representam implementações de circuitos lógicos, onde ele faz a ligação entre essas células para criar o circuito digital que ele quer. E, da mesma forma que com a implementação de matrizes de portas, ele envia para o fabricante criar o chip com base nessa descrição. E, por fim, tem-se os ASICs totalmente personalizados, onde o usuário, o cliente, ele cria todas as conexões elétricas do CI dele, os transistores, os resistores, os capacitores, e manda para o fabricante projetar. Então, essa última solução é a mais otimizada em termos de hardware, então ela vai ter o hardware mais eficiente para aplicação, mas ela é a mais custosa, ela tem mais custo em desenvolvimento, em tempo de desenvolvimento, e em recursos humanos, mais desenvolvedores. Por outro lado, no outro extremo, tem os PLDs, eles acabam sendo os menos custosos nesse sentido, então é mais fácil modificar o circuito lógico, você não precisa mandar o fabricante fazer lá, então, se tem alguma modificação, o cliente pode reprogramar o PLD, e tem um circuito lógico novo, ao custo de não ser tão otimizado. Além disso, os ASICs totalmente otimizados, eles são desejáveis apenas quando o projeto é feito em larga escala, ou seja, se vai criar diversas ou milhares de cópias do teu chip, porque o custo de projetar um ASIC totalmente personalizado é muito caro, então, produzindo muitos chips de ASIC, esse custo se dilui nos vários dispositivos. Então, ASICs totalmente personalizados são geralmente feitos quando aplicados em produtos de produção em larga escala, carros, aviões, eletrodomésticos em geral. Dessa forma, os dispositivos lógico-programáveis, do inglês Programmable Logic Devices, os PLDs, eles podem, ainda assim, ser utilizados para fazer virtualmente qualquer lógica digital imaginável, a mesma coisa que com os ASICs totalmente personalizados, ao custo de não serem tão otimizados, mas com um investimento de capital pequeno, comparado aos demais ASICs, qualquer empresa ou usuário pode comprar um PLD, juntamente com as ferramentas de software e hardware, para desenvolver o produto e colocar no mercado. assim como os sistemas digital em geral, os PLDs são divididos em categorias. Então, tem desde os mais simples, que são os SPLDs, indo dos CPLDs até os mais complexos e mais modernos FPGAs. Então, cada um deles é categorizado conforme o custo, a complexidade, a otimização de hardware, ser volátil ou não, assim como memórias. Então, as memórias, como a gente viu, tem as voláteis, em que perde a informação quando desligado, e as não voláteis, que mantém a informação mesmo depois desligado. O mesmo vale para os PLDs. Tem PLDs em que a informação é perdida do circuito lógico depois desligado. Então, eles precisam de uma memória não volátil externa para auxiliar. Então, por exemplo, o FPGA baseado em SRAM, à direita, ele é um tipo de tecnologia que perde a informação do circuito lógico depois desligado. Então, a gente precisa de algum auxílio para manter essa informação. Já se é PLDs baseados em E2 PROM ou FLASH, eles mantêm a informação mesmo depois de desligar a energia do circuito. Então, a gente vai ver cada um deles nessa aula. Para que o PLD assuma a forma do circuito lógico desejado, é necessário o uso de uma linguagem de descrição de hardware. Hardware Description Language, ou HDL. Então, o usuário vai escrever o hardware, o circuito lógico, por meio da semântica, da sintaxe, da HDL, ou seja, das regras da linguagem de descrição de hardware que ele está utilizando. Ele vai fazer isso em uma ferramenta de texto no computador dele e vai passar essa ferramenta de texto através de um programa que traduza isso em informação sintetizável para o PLD, ou seja, informação de forma que o PLD assuma as características do circuito lógico que o usuário descreveu. No PC vai ter que ter também um driver de comunicação com o PLD. O PLD e o PC vão estar conectados por meio de uma interface de hardware e software. Então, essa interface é composto de uma eletrônica, de um dispositivo gravador conectado no PLD para conectar os pinos do PLD, e de cabos, de fios. E esse driver de comunicação, então, vai fazer essa comunicação entre o PC e o gravador do PLD. Então, o usuário vai enviar essa descrição por meio do driver de comunicação e os bits dessa descrição desse hardware que o usuário descreveu vai ser enviado para o PLD e, a partir daí, o PLD vai assumir o hardware descrito pelo usuário. Dito isso, então, eu vou apresentar nessa aula as categorias, as implementações de PLDs possíveis, começando pelos PLDs mais simples, que são os SPLDs, seguido dos CPLDs, até chegar aos FPGAs, que são os PLDs mais modernos. Por fim, eu vou finalizar a aula apresentando algumas aplicações de PLDs. Então, começando o estudo em PLDs, o primeiro tipo de PLD que eu vou apresentar são os SPLDs. SPLD quer dizer dispositivo programável, lógico, programável, simples. Então, são os tipos mais elementares de PLDs que a gente pode encontrar. Os dois tipos principais de SPLDs são o PAL e o GAL. O significado dessas siglas é apresentado no slide, mas não importa muito para a gente entender isso daí. O que importa é entender o que é a sigla e que componente é. Geralmente, o PAL é programável uma vez só, o Untype Programable, e o dispositivo GAL é um tipo de PAL reprogramável. Entretanto, como alguns dispositivos programáveis SPLD ainda são chamados de PAL ainda hoje em dia, a linha entre PAL e GAL não é bem definida quando a gente vai referenciar um ao outro. Mas aqui no slide, aqui na aula, a gente vai definir bem certinho o que é PAL e GAL. Então, PAL é aquele dispositivo que a gente programa só uma vez. GAL a gente pode reprogramar. A estrutura básica, tanto de PAL como de GAL, é um arranjo de portas ZEND programáveis, um arranjo de porta OR fixo. Então, uma arquitetura de soma de produtos, então as entradas estão ligadas nas portas ZEND, então é feito o produto dessas entradas, e depois é somado tudo numa porta OR só. Eu vou explicar cada um deles aqui, tanto o PAL quanto o GAL. Aqui nesse slide, PAL, à esquerda é um exemplo de arranjo em PAL e à direita é um exemplo de arranjo em GAL. Então, como eu já disse, PAL a gente consegue programar apenas uma vez, isso porque eles utilizam tecnologia fusível, assim como em ROMs programáveis, que a gente viu que a gente só programa uma vez. Então, as conexões aqui que a gente pode ver nesse arranjo podem ser vistas como fusíveis. Então, cada conexão aqui é um fusível. Então, no começo, todas as entradas, aqui essas variáveis estão conectadas a pinos de entrada. Então, o desenvolvedor vai relacionar cada entrada a um pino. A gente vai ver exatamente como isso é feito. E esse pino vai estar conectado em todas as entradas das portas ZEND. Então, quando se for programar o PAL, a gente rompe conexões aqui, né? Ou mantém conexões. Então, se eu quiser que esse A se mantenha conectado à primeira porta AND, eu deixo esse fusível aqui. Se eu quero que o A negado aqui não esteja conectado à segunda porta AND, nenhuma dessas duas entradas aqui, eu rompo esses dois fusíveis aqui. Por exemplo, se eu quiser implementar essa lógica aqui, é A AND B mais A AND B negado mais A negado AND B negado, eu, então, em uma das portas AND, eu faço A AND B, então, mantenho o fusível da conexão de A e B nessa AND. O outro é A AND B negado, então, mantenho essa conexão aqui e A negado AND B negado, então, assim é feito. Então, notem que como vai ser feita essa programação, essa queima de fusível, é por meio de um dispositivo programador, então, é um hardware lá que a gente vai conectar o nosso chip, ligar ele, por exemplo, no computador, através de algum cabo, cabo USB, cabo serial. Lá no computador, a gente vai fazer a configuração do circuito e enviar para a placa gravadora para queimar os fusíveis lá para a gente para criar o circuito lógico que a gente deseja. O GAL é semelhante, então, ao PAL. A diferença é que a gente pode reprogramar as GALs. Eles utilizam, então, tecnologias semelhantes ao Z2 PROM, que são aquelas ROMs programáveis e apagáveis eletricamente. Então, é um tipo de tecnologia que a gente chama E2 CMOS. A lógica básica aqui, não vou me aprofundar muito, mas a lógica básica aqui é que existem esses transistores aqui que vão manter uma conexão entre a entrada, a entrada da variável e a entrada da porta lógica. Se eu quiser fazer a conexão de A com essa porta lógica, ele vai fechar esse transistor aqui, vai fechar a porta e o dreno. Se não quer conexão, ele não vai fechar essa porta com o dreno aqui, vai deixar aberto. Uma anotação simplificada para PAL e GAL, geralmente, é utilizando uma anotação de barramento. Então, as entradas são vistas como conectadas a barramentos. Então, um barramento é uma linha única com corte, representando múltiplas entradas na porta, no caso aqui, a porta AND. E, nesse caso, também duas entradas. Então, esse fio representa duas entradas. Então, por exemplo, A, AND B. Eu pego A, faço um X nesse barramento, indicando que uma das entradas desse barramento é o A, e pego B e dou um X nesse B, indicando que outra entrada desse barramento é o B. Então, eu não poderia botar um X aqui, porque esse barramento é de 2. Então, botar três entradas não daria certo. Então, a anotação, a gente tem que usar bem essa anotação aqui. Então, A bota um X, está nesse barramento. O B bota um X, é outra entrada desse barramento aqui, que vai dar A, AND B. Outra questão é a entrada. Então, cada entrada aqui, cada variável e variável negado, não representa exatamente um pino. A gente não vai fazer um pino para o A e um pino para o A negado, lá no chip físico. Senão, a gente teria que negar fora do chip a variável. Então, lá por meio de programação, o desenvolvedor vai definir o pino 13 é a entrada A, e o pino 4 é a entrada B. Beleza. Daí, no dispositivo de programação, ele vai relacionar aquele pino com o A, que você definiu, para poder queimar os fusíveis ou os transistores, ou fechar os transistores, de forma que o circuito lógico assuma a programação que você colocou. E essa entrada, então, ela vai ser negada dentro do chip. Então, vai ir a entrada A normal, que vai passar pela lógica dela, e a entrada A negada. Então, ele vai negar para poder alimentar a porta INDI com o A negado. A mesma coisa vale para o B. Outro dispositivo semelhante ao PAL é o PLA. Então, aqui a sigla é semelhante, mas são coisas diferentes. A diferença está nas conexões aqui, da saída das portas INDI. Então, no PAL, todas as INDI estão conectadas em uma mesma porta OR. E no PLA, existem diversas portas OR na saída, e a gente configura qual INDI vai para qual porta OR, qual saída de qual porta INDI vai para qual porta OR. Então, nesse exemplo aqui, cada porta OR tem duas entradas. então, a gente pega a saída de duas portas INDI e conecta no barramento da porta OR aqui, para gerar a saída que a gente quer. Outro conceito relacionado a SPLDs são as macrocelulas. Então, uma macrocela corresponde às portas OR de saída. Então, como a gente já viu, os PAL e os GAL, eles têm uma porta OR de saída. Então, aqui, por exemplo, tem o arranjo de portas INDI, que a gente define lá por meio de programação, com a queima difusível ou o transistor fechado ou não. E essa porta, e a saída dessa soma de produtos, então, ela é entrada por uma porta OR, e essa porta OR gera a saída. Então, a macrocela, ela é a porta OR de saída, de cada soma de produtos que a gente pode gerar, mais uma lógica de saída associada. Essa lógica de saída, ela é dependente da implementação do chip. Então, cada fábrica, a gente faz uma lógica de saída própria. Essa lógica de saída pode ser puramente combinacional ou possuir elementos de memória para que a gente possa implementar circuitos sequenciais. Então, pode ter LED, flip-flop, ali no meio da lógica de saída. Como exemplo, nesse slide apresentado, o GAL22V10, tem um tipo de implementação de GAL. Nessa implementação, existem 12 pinos de entrada e 10 pinos de saída, sendo que os pinos de saída são bidirecionais, quer dizer que eu posso definir eles como entrada também, a um dado momento. Aqui, então, é um arranjo de portas ZEND programável, como a gente já viu com tecnologia E2CMOS, que é o do GAL. Cada, então, soma de produto, cada produto, o resultado das portas ZEND vai para a macrocélula aqui. Então, tem diversas macrocélulas macrocélulas aqui onde vão a saída das portas END. Aqui na macrocélula tem as portas OR e tem também uma lógica de saída associada. Notem também que a macrocélula realimenta o arranjo END. Então, está vindo saídas da macrocélula de volta para o arranjo END, porque aqui a gente pode definir como entrada também. Então, pode ter flip-flop aqui. Então, a gente pode criar um circuito sequencial que realimenta o arranjo END. Então, a gente pode criar todo um circuito sequencial que a gente pensou num dispositivo como esse. Então, eu já adiantei nos slides anteriores que os SPLDs são gravados por meio de algum dispositivo, né? Esse dispositivo programador ou gravador. Então, é algo semelhante a isso daqui. É um exemplo de programador para um SPLD. Então, ele recebe aqui um chip com encapsulamento DIP Dual Inline Package com diversos tamanhos aqui. Então, eu posso colocar diversos tipos de SPLD aqui com diversos tamanhos, diversos números de pinos, mas tem que ser DIP. Isso daqui é conectado no PC por meio de uma interface serial que tem que ter no teu PC. E lá no PC, um software é responsável por fazer a interface com esse dispositivo e enviar a descrição do hardware que tu quer que o teu chip assuma. E para descrever os circuitos lógicos de SPLD, usualmente, a gente utiliza as HDLs Palasme, Abel ou Cupo. Então, por meio de um software no PC que fornece a interface de programação. Então, vai ter uma interface de programação lá, que tu vai utilizar um editor de texto, como esse daqui, e vai pedir para o software sintetizar o circuito lógico que tu descreveu a partir dessa descrição. O que é sintetizar? Transformar isso em bits, enviar do computador para o programador e o programador queimar os fusíveis lá do chip ou fechar os transistores para que o chip assuma o circuito lógico que tu definiu para ele. Então, um exemplo apresentado nesse slide aqui, que é bem simples, feito na linguagem couple. Então, aqui o desenvolvedor, primeira parte, ele dá uma descrição geral do que é o projeto, quando foi feito, quais são os pinos de entrada, input pins. Então, ele está dizendo que o pino 2 do chip ele vai indicar como entrada A, o pino 3 como entrada B e o pino 4 como entrada C. E depois ele vai definir as saídas. O pino 20 vai definir como W, 21 como X, 22 como Y e 23 como Z. E aqui embaixo ele faz a lógica que ele quer que o chip implemente. Então, o W vai receber A end B, ou seja, eu vou fazer a saída W, o pino 20 receber o end da entrada 2 e 3, que é o A e B. Então, se o 2 estiver com 5 volts e o B estiver com 5 volts, por exemplo, a saída W, que é o pino 20, vai sair com 5 volts também. Aqui, X recebe A, or B. Os símbolos estão sendo utilizados para a lógica aqui. Então, isso aqui é da linguagem, em campo específica. Y é igual a A end B, or C negado. Então, essa exclamação é negando tudo aqui, entre parênteses. Z é igual a A, é uma soma de produtos, então, entre combinações de A, B e C. Então, isso aqui é só um exemplo de uma linguagem de descrição de hardware, uma HDL. E o usuário implementou, então, um circuito lógico a partir dessa linguagem. Agora, eu vou falar sobre os CPLDs. Um CPLD é um dispositivo lógico programável complexo, e eles são constituídos, basicamente, de diversos SPLDs com interconexões programadas. Então, o nome CPLD de complexo vem da ideia que ele é formado por blocos de PLD simples, do SPLDs, onde a gente consegue programar os SPLDs individuais e a interconexão entre os SPLDs também. Agora, aqui, quando a gente fala em CPLD, os SPLDs que constituem ele são chamados, usualmente, de blocos de arranjo lógico, ou LAB, mas alguns fabricantes podem chamar de outra forma. Isso depende muito do fabricante e da referência que se esteja utilizando. E as interconexões entre os LABs são, geralmente, nem sempre, denominadas PIA, Programmable Interconnected Array, arranjo de interconexões programáveis. Então, um CPLD é formado por diversos LABs, que estão conectados aos pinos de entrada e saída do chip. Os LABs, então, como a gente já viu, são, basicamente, SPLDs. E esses LABs são interconectados entre si por meio de um arranjo de conexões chamado PIA. Notem que o usuário, o desenvolvedor, ele não vai programar lá internamente qual a interconexão. Isso é feito de forma invisível ao desenvolvedor. Ele simplesmente vai descrever o circuito lógico que ele quer e vai pedir para a ferramenta que ele está utilizando de software e de hardware para sintetizar o circuito lógico e fazer as conexões lá dentro do chip para gerar o circuito lógico que ele quer. Esse é um exemplo, então, de diagrama de um CPLD, o Alteramax 7000. Então, esse diagrama eu peguei do livro do Floyd. Então, nesse diagrama é apresentado que esse CPLD é formado por diversos LABs com macrocelulas internas, como a gente já viu, né? E esses LABs são conectados por esse mecanismo chamado PIA, de interconexão. Além disso, existem blocos de controle de entrada e saída de I.O., né? Input e Output. Esses blocos de I.O. conectam os pinos do chip aos LABs e também ao próprio sistema de interconexão, ao PIA. Então, o bloco de controle é basicamente um conjunto de buffers que controla se o chip vai ser entrado, saída, se vai estar desconectado, em qual parte do circuito interno do chip ele vai se conectar, se vai ser no LAB A, no B, na PIA. Então, é basicamente isso é formado o Altera Max 7000. Esse é outro exemplo, tá? É o Xilinx CoolRunner 2. Então, é bem semelhante ao CPLD da Altera. Aqui ele não chama de, o fabricante não chama de LAB, ele chama de bloco de função, FB. Cada FB é constituído de um PLA. Então, é aquele PLD onde as saídas das portas AND estão conectadas a diversas portas OR, né? Então, é programado tanto a conexão entre as portas AND como com as portas OR. Aqui também o fabricante chama a conexão entre os blocos de funções de A e M ao invés de PIA. Então, tudo é uma questão de convenção do fabricante também. E aqui ele também tem blocos de entradas e saídas semelhantes ao do Altera MAC 7000. Daí, notem também que nesses dois slides aqui eu estou apresentando uma placa, né? Para quem está relacionado com cada um desses CPLDs. E há uma confusão bastante comum entre os estudantes de acharem que a placa é o PLD, né? A placa, na verdade, contém o PLD. Então, esse dispositivo aqui no meio esse chip grandão aqui é o PLD é o Xilinx com o Runner 2. Nesse outro slide aqui esse chip grandão aqui é o Altera MAC 7000. Então, essas placas aqui na volta elas contêm o chip para implementar alguma coisa. No caso dessas placas em específico nesses slides elas são chamadas de placas de prototipagem ou seja, o fabricante ou alguma outra empresa cria essa placa com esse PLD dentro para a gente poder testar o PLD para a gente aprender os recursos do PLD para fazer protótipos. Por exemplo, essa placa aqui ela contém alguns displays de sete segmentos ela contém conexão USB com o computador ela contém alguns pinos para a gente ligar algum LED ligar algum botão também já tem alguns LEDs embutidos possuem botões então para a gente testar o nosso dispositivo testar o CPLD tanto para aprender para fins didáticos como para testar já algum recurso de algum produto que a gente queira implementar e claro quando a gente for implementar isso em um produto final nós vamos criar a placa e projetar a placa para soldar o CPLD ou o PLD em geral que a gente quer implementar. então placas de prototipagem de CPLD possuem toda ou parcialmente a eletrônica de gravação necessária do dispositivo então a gente vai conectar a placa de prototipagem de alguma forma no PC seja por um cabo USB um cabo serial essa placa de prototipagem pode ter uma interface no meio ela pode não ter todo recurso de gravação então a gente pode ter que utilizar um gravador no meio dessa interface aqui e lá no computador vai ter um software de programação de descrição do hardware onde vai ter um editor de texto onde a gente vai descrever o nosso hardware por meio da linguagem de descrição de hardware da HDL e a gente vai enviar essa descrição por meio do software para o chip aqui do PLD e no computador vai ter alguma mensagem algum indicativo que o circuito lógico foi totalmente gravado vai ter lá download completo gravação completa e a gente já sabe que a partir daí a gente já pode testar o nosso nosso PLD com o circuito lógico inserido bom por serem mais robustos que os PLDs simples é necessário uma linguagem mais poderosa para descrever um CPLD mais poderosa em que sentido em que com menos linhas de descrição de hardware a gente consiga descrever um hardware bem complexo bom as duas linguagens de descrição mais utilizadas nesse sentido são o Verilog e o VHDL como exemplo nesse slide apresentado um MUX 2 para 1 então ele tem duas entradas a gente seleciona uma dessas duas entradas por meio da entrada de seleção para direcionar para a saída ou seja se o CEL 0 é 0 a entrada E0 vai para a saída se o CEL for 1 então a entrada E1 vai aparecer na saída e aqui é apresentado uma descrição desse hardware uma possível descrição porque a gente pode descrever de diversas formas depende de como o desenvolvedor vai pensar a implementação mas é um jeito de implementar esse circuito lógico simples por meio da linguagem Verilog a linguagem Verilog é muito semelhante a linguagem de programação C então a primeira parte aqui da minha descrição do meu hardware é a caixa preta ou seja quais são as entradas e saídas do circuito então aqui eu estou declarando que o meu circuito se chama MUX 2 para 1 MUX 2 ele tem uma entrada input chamado cell ele tem outra entrada input chamada E e essa entrada ela tem a parte 0 e a parte 1 ou seja é uma entrada de 2 bits é o E0 e o E1 e ele tem uma saída output reg tem que botar output reg é a síntax da linguagem ou seja como as coisas devem ser declaradas escritas então output reg reg S é a saída então a saída é chamada S daí no software também vai ter algum recurso a mais no software lá no PC que vai dizer bom o cell é o pino tal o E1 é o pino tal o E0 é o pino tal e o S é o pino tal aqui na linguagem a gente não descreve exatamente quem é o pino aqui é só a descrição do hardware e depois vai ter uma outra parte do software de síntese que vai permitir relacionar o nome aos pinos em seguida é declarado o que o corpo do circuito faz qual o comportamento do circuito então eu declaro essa palavra reservada da linguagem always arroba e boto as entradas que mudam a saída do circuito então tanto o cell quanto o E mudam a saída do circuito S então a partir disso begin o que vai acontecer se a entrada cell for igual a 0 então a saída vai receber a entrada E0 então entre colchetes aqui 0 e a entrada E0 eu estou dizendo isso caso contrário se cell não for 0 então ele vai ser 1 então é uma variável de 1 bit se ele não é 0 ele é 1 então se ele não for 0 então ele é 1 então eu quero que o S receba o E1 então S vai receber o E1 e é isso é o fim da minha descrição notem que isso daqui não é uma linguagem de programação então eu não estou descrevendo um programa que vai ser executado linha por linha para um processador eu estou descrevendo o comportamento do meu circuito lógico do meu hardware estou descrevendo ele em alto nível ou seja eu não estou dizendo exatamente quais portas lógicas envolvidas isso a ferramenta de síntese vai definir para mim como vai ser a implementação lá embaixo o que ele vai juntar qual fusível ele vai queimar qual transistor ele vai fechar isso é a ferramenta que vai definir então eu estou declarando isso em alto nível eu estou descrevendo de forma lógica sem me preocupar com a implementação física específica mas isso não vai ser um programa isso é a descrição do meu hardware é bom lembrar disso aqui não vai ser um processador que vai executar linha por linha isso tudo aqui é dito a execução paralela ou seja eu estou descrevendo tudo o que o hardware tem que fazer simultaneamente a gente também pode utilizar a linguagem VHDL que é um outro tipo mas existem outras existe a HDL então existe outro tipo de linguagem de descrição de hardware estou usando aqui as duas que geralmente são mais utilizadas que é o VLog e o VHDL então VHDL isso aqui é outra implementação possível para o MUX 2 para 1 então é semelhante ao do VLog implementa a mesma coisa só que descrevendo em outra linguagem então no VHDL ele também tem um campo que descreve a caixa preta do circuito então Entity é semelhante ao módulo aqui do VLog então no Entity eu declaro aqui o nome do meu circuito MUX 2 underline 1 então ele tem uma entrada de seleção que é entrada in STDLogic outra entrada e in STDLogic vector vector por quê? porque a mesma entrada eu defino a entrada e mas eu defino que ela tem o bit 1 e tem o bit 0 então 1 até 0 se eu quisesse que fosse uma entrada que tivesse 3 bits então eu botaria 2 don't to 0 então seria o E2 o E1 e o E0 outro pino relacionado ao meu circuito é a saída S então a S é uma ALT STDLogic então é saída é saída aqui bom declarada a caixa preta que são os pinos e entradas agora eu tenho que declarar a implementação do meu circuito lógico então eu faço architecture comportamento of MUX 2x1 ou seja qual é o comportamento dessa minha caixa preta aqui e esse comportamento aqui então qual é utilizando a entrada 1 a entrada CEL para selecionar a saída o IF CEL SELECT a saída então vai ser E0 se a entrada CEL for 0 e vai ser E1 caso a entrada CEL for 1 então aqui o ANOTHER é quando não for 0 então é aquilo que a gente disse se o CEL não for 0 ele vai ser 1 então o ANOTHER é quando outros que no caso é só o valor lógico 1 então quando o CEL for 1 a entrada S vai ser E1 eu não estou esperando que vocês entendam perfeitamente aqui como é que a explicação só quero que vocês tenham uma visão geral de como é que isso é feito para vocês entenderem que linguagem e descrição de hardware funcionam dessa forma para entender melhor sobre linguagem e descrição de hardware vocês teriam que ter uma disciplina à parte de sistemas digitais Bom é isso daí sobre linguagem de descrição de hardware e CPLD agora vamos para outra parte que é falar sobre os FPGAs Os FPGAs eles possuem capacidade superior aos CPLDs nesse sentido capacidade superior indica a densidade desse dispositivo ou seja é possível fazer um circuito lógico maior em menos espaço de chip do que no CPLD ou seja a gente consegue fazer circuitos lógicos mais complexos em FPGAs do que em CPLDs porque eles não utilizam mais a implementação de soma de produtos como em CPLDs então tem as portas lógicas lá em soma de produtos em CPLDs aqui ele utiliza outro tipo de lógica que é chamado bloco lógico configurável ou CLB então CLB é um tipo mais enxuto de implementação de síntese lógica então a gente consegue fazer mais circuito lógico dentro de uma CLB do que de uma LAB de um CPLD então a gente consegue em geral ter um chip menor que consegue implementar um circuito lógico maior então uma CLB é um tipo de implementação que vai ter do nosso circuito lógico e cada CLB está conectada entre si por interconexões programáveis também e por blocos de entrada e saída para controlar os pinos de entrada e saída em geral uma CLB é formada desse jeito aqui então ela possui uma LUT e uma lógica associada LUT quer dizer Look Up Table que é geralmente um circuito composto de memórias SRAM com multiplexadores a saída do uma LUT é uma soma de produtos então a soma de produtos das entradas da CLB e essa soma de produtos vai alimentar a lógica de saída que vai depender do fabricante específico e a saída disso aqui vai ser a saída do CLB assim como pode realimentar a saída pode realimentar o CLB com um novo valor e ser aqui um circuito sequencial então como eu falei a LUT ela é formada por SRAM então essas quadradinhos aqui representam células de memória SRAM que podem possuir 0 ou 1 então isso aí é definido pela ferramenta que vai sintetizar o nosso circuito lógico então ele vai colocar 0 ou 1 aqui de acordo com o jeito que a gente descreveu o nosso circuito e as entradas do CLB vão ser as entradas de seleção desse multiplexador que vai selecionar qual célula de memória vai ser direcionada para a saída de soma de produtos como vocês viram em eletrônica digital 1 então qualquer circuito combinacional pode ser projetado utilizando multiplexadores então a gente define fixo a entrada do multiplexador ou as entradas do multiplexador e a entrada do circuito combinacional do circuito com soma de produtos é a entrada de seleção então se a gente selecionar por exemplo todas as entradas de seleção com 0 a gente vai selecionar a primeira posição do MUX aqui para ser direcionada para a saída a lógica associada então depende da implementação mas o tipo mais simples de lógica associada é utilizar um flip-flop em conjunto com outro multiplexador então se a gente fizer um circuito puramente combinacional a seleção aqui desse último MUX vai selecionar a saída da soma de produtos para esse pino aqui se a gente fizer algum circuito sequencial que precise ficar sincronizado com o clock então a gente armazena essa informação por um tempo essa informação vai ficar retida em um flip-flop específico e só vai ser atualizada quando uma borda de clock surgir e esse MUX vai selecionar então esse flip-flop como sendo a fonte de saída aqui esse slide é apresentado um exemplo de configuração de uma LUT então eu modifiquei aqui da figura do livro do Floyd porque eu achei que estava meio confuso eu acho que assim fica mais simples de entender então supondo que o programador o desenvolvedor quer implementar esse circuito no FPGA então é uma soma de produtos simples e a ferramenta de síntese por exemplo só usou um CLB para implementar essa lógica aqui associada então na LUT do CLB ele colocou esses bits nas células de SRAM da LUT de forma que quando as três entradas da LUT forem derem a combinação específica ele seleciona qual entrada do multiplexador ele vai direcionar para a saída então se a entrada for 0, 0, 0 ele vai selecionar essa entrada do multiplexador como sendo no nível lógico 1 por quê? porque na minha lógica eu defini que se as três entradas forem 0 a saída sai 1 bom quando LUTs são geralmente de SRAM que acontece geralmente então geralmente as FPGAs são de SRAM nós vamos ter que utilizar ou uma memória não volátil para auxiliar no armazenamento da configuração da nossa lógica ou utilizar um PC conectado ao nosso circuito cada vez que o PLD é energizado no caso do uso de memórias não voláteis seja uma memória flash E2 PROM essa memória não volátil ela pode estar dentro do chip do FPGA então a gente vai numa primeira vez gravar a configuração do nosso FPGA aqui dentro dessa memória não volátil e toda vez que a gente ligar o FPGA o circuito interno grava a informação que está nessa memória não volátil nas células de SRAM do FPGA e ele começa a assumir o comportamento do circuito que a gente escreveu se o FPGA não tem internamente essa memória não volátil então um circuito um chip de memória não volátil tem que estar externo ao chip aqui na mesma placa de circuito impresso e algum dispositivo outro chip um processador host como a gente chama vai ser responsável por pegar a informação dessa memória não volátil e passar para o FPGA para ele assumir o circuito lógico que a gente definiu e claro essa memória não volátil vai estar com uma informação que a gente gravou de alguma forma por meio do computador além disso FPGAs geralmente possuem núcleos rígidos que são utilizados para implementar funções específicas ali para a nossa aplicação por exemplo núcleo rígido pode implementar um contador um somador que o próprio fabricante já implementou ali dentro então é uma parte ali do do chip que já tem essa função específica então são CLBs programados durante a fabricação para ter uma função específica ou também pode ser algum hardware que não é feito de CLB que está conectado aos outros CLBs que são programáveis pelo usuário e as CLBs restantes a gente pode programar e se comunicar com esses núcleos rígidos alguns núcleos rígidos são denominados propriedades intelectuais do inglês IP então a gente usa a sigla IP então IP é um núcleo rígido que o fabricante deixou lá o nome é propriedade intelectual porque pertence ao fabricante em algumas ocasiões o desenvolvedor tem que pagar royalties para o fabricante para poder usar aquele IP no FPGA se ele não usar aquele IP fica em desuso lá dentro do chip apenas ocupando espaço esse é um exemplo de FPGA com diversos IPs é o Altera Stratix 2 então ele tem os CLBs que aqui o fabricante chama de lab que é o mesmo nome utilizado nos cpld's ele tem elementos de entrada e saída então conectado aos pinos ele tem também alguns blocos de memória embutido memória RAM para armazenar informações maiores por exemplo imagem ou alguma variável ele também tem DSP embutido que é aquele tipo de processador que ele é usado para comunicação com dispositivos analógicos ele também possui um bloco de memória embutido então ele também tem memória não volátil para armazenar a descrição do hardware então isso aqui é um exemplo de FPGA bastante complexo de forma semelhante aos cpld's então os FPGA são geralmente descritos a lógica do FPGA geralmente descrita utilizando as linguagens Verilog e VHDL então utilizando essas linguagens de descrição de mais alto nível agora eu vou apresentar algumas aplicações de PLD's a primeira aplicação é utilizando um cpld na expansão do barramento de processadores ou seja eu tenho um processador lá um microcontrolador um microprocessador um DSP e eu quero me comunicar com outros dispositivos mas o meu chip do meu processador não tem pino suficiente para se comunicar com todos esses dispositivos então o cpld pode ser utilizado para expandir essas funções do processador para controlar mais de um motor controlar dispositivos analógicos digitais digitais analógicos então ele pode ser usado para expandir o barramento do processador outra aplicação é na interface entre dispositivos então o processador ele pode não ter uma interface adequada ou eficiente para se comunicar com um display LCD por exemplo então um cpld ou um pld em geral pode ser utilizado para receber os comandos do processador e traduzir isso de forma eficiente para um outro dispositivo um lcd por exemplo outra aplicação é na conexão entre diversos dispositivos então a gente tem memória outro fpga micontrolador outro dispositivo azic que a gente fez e a gente quer fazer uma comunicação entre todos esses dispositivos um cpld pode ser usado para fazer essa interface de forma eficiente entre eles outro tipo de aplicação é na alimentação e diagnóstico de múltiplos dispositivos então tem diversos dispositivos que estão em uma mesma placa de circuito impresso e esses dispositivos uma hora um vai ser selecionado outra hora vai ser outro nem todos vão ser selecionados ao mesmo tempo a alimentação deles tem que ser direcionada de forma eficiente então a gente pode utilizar um cpld para fazer todo esse gerenciamento de alimentação e de controle dos dispositivos fpga são bastante utilizados em ECUs de carros de fórmula 1 que é basicamente o módulo de controle do carro então aqui no slide apresentado o módulo de controle um ECU de um carro da McLaren da equipe McLaren de fórmula 1 esse diagrama aqui foi tirado de um artigo que mostra uma possível implementação de ECU então aqui os desenvolvedores falaram que tiveram que utilizar uma fpga na ECU para comunicação com dois cartões SD já que a CPU não daria conta de fazer essa comunicação com esses cartões então um cartão SD tem as informações do carro dos sensores do carro em geral que são enviados por rádio à equipe de fórmula 1 e o outro cartão SD tem os dados que a equipe de fórmula 1 envia para o carro para controle do carro em geral e comunicação com o piloto também se esses cartões SD fossem conectados diretamente com a CPU a CPU não daria conta de fazer o controle todo do carro então uma memória fpga ela consegue fazer a interface quase simultânea dos dados com essas memórias SD e enviar para a CPU apenas quando preciso outro exemplo de aplicação também envolvendo o fórmula 1 foi feito por um grupo de pesquisa de desenvolvimento lá numa universidade da Suíça onde esse grupo criou um carro de fórmula 1 controlado por onde o motor do carro é controlado por um fpga então eles concluíram que não era possível controlar o motor do carro por meio de um processador normal já que o processador não daria conta mesmo os processadores mais rápidos não daria conta de controlar a velocidade que eles queriam o motor então é necessário um fpga o fpga ele consegue fazer esse controle muito rápido então foi a melhor solução nesse projeto aí outro exemplo de aplicação então em controle de motores em geral então aqui é um exemplo de aplicação tirado desse artigo da Knowledge Devices então o usuário controla a velocidade do motor por meio do computador em um cabo de rede o cabo de rede é conectado a um sistema embarcado no motor então o processador ele é responsável por receber os comandos do computador mas quem faz a interface de controle direto com o motor é um PLD uma lógica programável aqui que faz o controle de forma mais eficiente isso aí pessoal finalizou a aula e aqui estão algumas referências bibliografias para vocês verem e é isso finalizou o conteúdo de eletrônica digital 2 qualquer dúvida podem entrar em contato abração e aí e aí